O Cabeça de Balão é um ninja que possui vários boletos em aberto com uma justiça e que, alguns dias atrás, tocava um CNPJ do Capeta na zona norte da capital. A polícia começou a monitorar a vida, os passos do Cabeça de Balão e acabou o prendendo em flagrante. O mesmo tocava, segundo os Vida Louca, uma promissora, um promissor CNPJ do Capeta, Boca de Fumo, na zona norte da capital. Os detalhes, o Garotinho da Praia nos conta agora, nas lentes do Macho Topzeira. Garotinho, é você. Dando cumprimento a dois mandados de prisão, os policiais da DEPRE, que é a Delegacia de Prevenção e Repressão a Intorpecentes, prenderam ainda dois elementos na região sudeste, aqui no bairro Renascença. É o seguinte, no momento que eles chegaram na residência, os policiais encontraram dois homens com duas armas, sendo elas, olha só, uma delas especial, muito perigosa. Os dois já conhecidos da polícia e também já com várias participações em tráfico de drogas. A polícia não deu chance. Os dois foram conduzidos para a DEPRE. Nós temos até imagens no momento que eles estavam chegando juntamente com esses entorpecentes. Agora, eles, claro, vão ter que pagar a justiça por estarem, no caso, traficando naquela região, uma das maiores aqui da cidade de Teresina. Cumprimos buscas na região do Grande Seu, mais precisamente ali no Renascença, que é um bairro que existe uma grande criminalidade, muitas mortes, muitos assaltos, e conseguimos prender em flagrante delito o FNA de 28 anos e o PRAN de 26 anos. Todos são investigados pela DEPRE, já foram presos anteriormente por outros crimes, não por tráfico, mas por assalto, por porte ilegal de arma de fogo. E, pelas denúncias da população, eles faziam o tráfico armado e intimidando ali toda a vizinhança. Então, conseguimos invadir a residência hoje, por volta das 11, quando vimos uma movimentação atípica, com muita gente entrando na casa, e rapidamente conseguimos dominá-lo. Eles estavam no chão, fazendo a divisão da droga. Você está vendo aí que tem 12 invólucos já divididos de droga, e tem um invólucro maior, com cerca de 100 gramas de cocaína, que eles ainda, por dividir, eles misturam com bicarbonato de sódio, com pó de vidro, com veneno de rato, para vender para os usuários. O usuário não sabe o que está botando no nariz. Mas aí, pegamos em flagrante de delito, e as armas estavam próximas. Eles estavam com dois revólver calibre 38, um revólver calibre 38 especial, que causa até bala de magno 357. Então, foram presos e levados para a DEPRE. E foram autuados agora em flagrante, aqui trazidos pela central de flagrantes, por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.